E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de cor de rosa, uso óculos. Estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para nossa aula de número 43. Antes de começar propriamente a aula, vocês sabem que aqui no cantinho vocês encontram o meu Instagram e o meu e-mail educar, que está aqui à disposição se vocês quiserem conversar comigo, fazer alguma pergunta, retomar alguma coisa ou até ali me marcar nos stories para eu acompanhar a trajetória de estudo de vocês. Vai ser um prazer conversar com vocês aí na finaleira desse nosso projeto. Hoje, na nossa aula 43, eu coloquei como título aí a linha de chegada. Essa pessoal vai ser a minha última aula solo, minha última aula sozinha aí com vocês. Eu ainda tenho duas aulas mais adiante que vai ser em conjunto com outros colegas. Tenho surpresa boa chegando aí. Mas como é minha última aula sozinha, eu resolvi fazer aí esse paralelo que a gente tem feito durante esse ano da nossa aula como se fosse aí uma corrida. Eu tracei com vocês várias vezes nas últimas aulas. Eu venho dizendo, já estamos vendo aí a linha de chegada, estamos vendo a linha de chegada. E é sobre essa linha de chegada que eu quero conversar com vocês. Eu fiz o comparativo esse ano do Enem como se fosse aí uma corrida, né? A gente chegou lá no início do ano, lá no início do nosso projeto, lá na ponta, né? E a gente foi fazendo toda a preparação para chegar aí no final, né? Dessa corrida que a gente alcançou. E agora, então, a gente consegue enxergar aí nessa nossa trajetória, essa linha de chegada, porque a prova do Enem está perto. E eu tenho certeza que se vocês acompanharam todas as aulas, se vocês revisaram os conteúdos, se vocês montaram aí os resumos de vocês, né? Se vocês se organizaram com relação a isso, vocês estão preparados para chegar aí no final, chegar no dia da prova, né? 100%. Mas, como sempre, eu começo aí com uma pergunta, né? Eu quero perguntar para vocês hoje como a gente pode, entre aspas, sobreviver a essa prova de resistência que é o Enem, né? Porque se a gente for fazer a comparação aí com uma corrida, que era o que eu estava propondo aqui no início, a gente não pode dizer que o Enem seja, por exemplo, 100 metros, né? Que é aquela corrida de velocidade. A gente sai daqui, chega ali e ganha quem vai mais rápido. No Enem, não. O Enem é literalmente uma maratona, né? Uma prova de resistência. É aquela corrida longa, de quilômetro e não de metros. Então, a minha ideia hoje é dar alguns indícios aí do que vocês podem ainda revisar, o que pode ainda retomar aí de conteúdo, para que vocês estejam preparados para sobreviver aí, né? Entre aspas, a essa maratona que é a prova do Enem. E para isso, né? Eu quero que vocês pensem sempre, aí eu trouxe uma imagem como uma analogia, nos objetivos de vocês, tá? Para a gente conseguir saber aonde a gente quer chegar, é preciso que a gente trace objetivos, né? Tem uma frase famosa aí que diz que se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E a ideia aqui é exatamente que vocês possam focar, né? Na bandeirinha ali de cima, que vocês possam subir aí esses degraus e estarem preparados para alcançar o objetivo de vocês. E para isso, como vocês enxergam aí na imagem, vocês precisam das ferramentas. A imagem ali, ela tem, né? Essas engrenagens aqui, né? Que vocês possam usar aí as ferramentas que o projeto disponibilizou para vocês, para vocês estarem mais preparados. Para isso, eu retomei aí com vocês alguns dos objetivos da aula, né? Alguns dos objetivos da prova, especialmente de língua portuguesa, mas também aí de maneira geral de linguagens, para que vocês retomem, que vocês consigam pensar aí as coisas que a gente já trabalhou e, de repente, alguma coisa aí que vocês podem estudar de maneira extra, tá? Primeiro conteúdo ali, primeiro assunto que vocês precisam saber para poder se dar bem aí na prova de língua portuguesa. Identificar as diferentes linguagens e os seus recursos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Ou seja, entender que a língua, ela é viva e ela tem vários sentidos possíveis. A gente não fala de uma língua portuguesa de forma única. A gente fala da língua portuguesa utilizando aí, né? Diversas nuances. E um dos objetivos da prova de língua portuguesa no Enem é que vocês consigam entender, por exemplo, quando uma linguagem é mais padrão ou não, quando um uso está sendo usado mais próximo ali da norma do dicionário, da norma da gramática ou não, tá? Então, esse é um dos primeiros objetivos que a gente vai ter ali. E isso vocês conseguem encontrar se vocês retomarem aí as aulas 2 e 5, tá? Então, se vocês observarem tanto a aula 2 quanto a aula 5, vocês vão ter aí esse primeiro conteúdo colocado aí nessas duas aulas. Segundo caso, utilizar linguagens para resolver problemas sociais, tá? E daí a gente pode pensar nas linguagens, não só na língua portuguesa de fato, mas a gente pode pensar aí na arte como questionadora dos problemas sociais. A gente pode pensar aí nas questões de inglês e de espanhol, né? Como línguas que estão presentes aí no nosso dia a dia. E a gente também pode pensar na questão da linguagem resolvendo problemas sociais, também lá na proposta da redação, tá? Então, para vocês verem como a gente tem essa dinâmica entre os componentes curriculares, eles conversam entre si. Então, entender que a linguagem é um motivador social e pode ser usado para resolver problemas. Depois a gente tem ali relacionar informações considerando a função social nos sistemas de comunicação e informação. Ou seja, nos textos que são informativos. E daí a gente está falando, muito provavelmente, dos nossos textos midiáticos. Na área do jornalismo, na área da publicidade, os textos institucionais, por exemplo, campanhas de vacinação, né? Então, ali a gente está falando desses textos mais informativos. E a ideia aqui é relacionar as informações que eles trazem. E daí vocês podem encontrar isso se vocês retomarem as aulas 26, 27, 32 e 37. Que vão falar aí sobre texto jornalístico, sobre texto midiático, sobre artigos de opinião. Então, vocês têm aqui, né? Um bom material sobre isso. Ali também a gente tem reconhecer posições críticas das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Reconhecer posições críticas. Aqui a gente está falando sobre uma linguagem voltada para argumentação. Então, também dá essa espiadinha lá nos textos que são mais argumentativos. E aí vocês vão encontrar, tanto na aula 21, quanto na aula 41. Porque a 21 é uma aula específica sobre sintaxe e argumentação. E a aula 41 vai falar aí sobre artigos de opinião. Então, aqui vocês têm uma quantidade boa de aula aí que vocês podem revisar, retomar, né? As aulas são curtinhas, dá tempo de espiar tudo isso ainda antes da prova. Próximo eixo aí, a gente vai falar sobre analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, tá? E daí, eu retomo com vocês que a gente pode ver isso lá na nossa aula 16 e aula 20, tá? Lá na aula 16 e aula 20, vocês vão encontrar sobre os recursos expressivos... Aliás, desculpa, da aula 16 a 20, não é E20. Então, aula 16, 17, 18, 19 e 20 é aquela aula que eu fiz com vocês sobre montando o look linguístico. Que a gente falou sobre os termos de oração e sobre como eles funcionam na prática, tá? Então, aqui vocês têm bastante material sobre isso. Elas são as aulas, entre aspas, mais gramaticais que a gente tem nesse módulo aí do curso, mas elas são aí de extrema importância. Depois, a gente fala sobre relacionar textos a seus contextos de acordo com as condições de produção e recepção, tá? E aqui eu poderia relacionar praticamente todas as aulas, por isso que eu não coloquei nenhuma como base. Porque a ideia aqui é entender o quê? Que um texto, ele é produzido dentro de um contexto. Eu preciso entender, por exemplo, se ele é uma propaganda, eu preciso entender se ele é um conto, para aí, então, poder dizer qual é a função desse texto. Então, a ideia aqui é exatamente isso, é entender que um texto, ele pertence a um contexto. Depois disso, a gente tem identificar os elementos de estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos, tá? E para isso, vocês podem retomar aí a aula 10, aliás, a 9 e a 10, a 13 e a 14, tá? Aqui a gente vai falar sobre os diferentes tipos de texto, a gente vai falar também um pouquinho sobre gêneros, tá? E tem bastante material aí que vocês podem ver sobre isso. Aqui também a gente tem analisar a função da linguagem, predominante nos textos em situações específicas. Eu não fiz uma aula específica sobre funções da linguagem, mas a gente falou sobre funções da linguagem toda vez que a gente estava olhando para textos. Quando a gente olhou para um texto jornalístico, que tinha uma função específica. Quando a gente olhou lá para uma crônica, que tinha outra função específica. Então, aqui a gente tem, ao longo de toda a nossa trajetória, as funções da linguagem colocadas. Também é importante que vocês saibam reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. E tem uma aula lá no início do nosso projeto, muito boa, que é a aula 3, que é exatamente sobre patrimônio linguístico. Eu fiz ela em parceria aí com o professor de história, o professor Lucas, tá? E ela é uma aula, assim, que eu trago com bastante carinho, porque ela é bem rica de material. Então, é bacana, assim, bastante importante que vocês retomem. Depois, a ideia também ali é que vocês saibam confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. E aqui, de novo, a gente volta na questão da opinião, ponto de vista. A gente pode falar lá dos textos de artigo de opinião. E a gente também pode retomar aquela aula ali sobre argumentação. Depois, a gente tem identificar recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. E a gente falou lá também no iniciozinho do projeto, na primeira ou segunda aula, sobre a ideia de linguagem verbal e linguagem não verbal. E seria bacana vocês retomarem. Por fim, a gente tem ali os últimos dois tópicos, que são relacionar opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. E a ideia ali de relacionar está ligada exatamente ao fato de que um texto não se dá sozinho. Ele precisa conversar em todas as partes. A gente não pode tirar um trechinho e ignorar o contexto dele. E também analisar os objetivos do produtor do texto e quem é o seu público-alvo. Entender quem fez aquele texto, por que a pessoa fez aquele texto e querendo chegar em qual público, querendo atingir quais pessoas. E isso vocês vão encontrar lá na nossa aula de número 39. Então, aqui eu fiz uma retomada aí de quais são as habilidades que vocês precisam ter. Quais são as competências aí que são exigidas, né? De vocês enquanto alunos fazendo uma prova de língua portuguesa lá no Enem. E além de fazer aí essa revisão das competências e habilidades exigidas, eu também retomei com vocês em quais aulas aí do projeto vocês podem encontrar indícios mais específicos sobre cada um desses temas. A gente continua aqui então com o reconhecer estratégias argumentativas empregadas para convencimento do público. E isso vocês encontram lá na nossa aula de número 21. Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e de identidade. E aí a gente podia falar, o que vai vir um pouquinho mais adiante ali, da questão dos regionalismos, da questão dos grupos sociais. A gente poderia inclusive retomar aí a aula de preconceito linguístico, né? Porque a gente está falando ali de identidades. Depois, identificar as marcas que singularizam as variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro. E essa aula é a aula 33, que é uma aula específica sobre regionalismo, que eu fiz com o professor Douglas, de Geografia. E também reconhecer os usos da norma padrão de língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. E agora sim, então, a gente fecha nessa parte de competências. Ok. A gente já viu ali competências, habilidades, que são ligadas bem à análise de texto, né? Análise de textos dentro de contextos. Mas daí eu me pergunto, a gente vai olhar para conteúdos gramaticais, de fato? Que é aquilo que vocês geralmente veem na escola, né? O professor ensina para vocês aí, verbo, sujeito. A gente vai precisar retomar isso também, quando a gente for fazer a nossa prova do Enem. E daí eu trouxe aqui uma listagem de alguns dos conteúdos que aparecem aí mais frequente para vocês, tá? É importante vocês entenderem os contextos de interpretação de texto. E daí eu vou dizer para vocês que isso aqui, gente, interpretação, não tem fórmula que eu pudesse dar para vocês interpretar. Porque cada texto é único, é singular, né? Ele é imbuído aí de subjetividade. Eu não tenho como dar uma fórmula e dizer para vocês, na linha tal vocês procurem tal coisa. Como as ciências que são mais exatas podem dar para vocês? A interpretação de texto é prática. É ler todos os dias, é criar o hábito de leitura, é criar o hábito de entender aquilo que vocês estão lendo. E, de repente, a dica que eu posso dar aí para vocês, que ajuda tanto na hora de interpretar os textos, quanto na hora de produzir textos, é que vocês criem pequenos diários, tá? E aqui, quando eu falo em diário, eu não estou falando especificamente daquele que a gente associa, né? Para contar o nosso dia a dia, tá? Mas que vocês criem pequenos diários onde vocês façam o seguinte. Acompanhem uma notícia, assistam um episódio de uma série, escutem alguma música e façam um pequeno relato daquilo que vocês presenciaram, daquilo que vocês ouviram ou que vocês leram. Relatem ali o que vocês entenderam sobre aquilo. Façam um pequeno resumo. Vocês vão ver que fica muito mais fácil na hora de interpretar e vocês vão ver que vocês vão criar o hábito de escrever sobre coisas. O que também ajuda lá na hora de produzir uma redação. Então, se organizem aí fazendo esses relatos do que vocês leram. Marquem um compromisso todos os dias. Assiste alguma coisa ou ouve alguma notícia, uma série, um trechinho de um livro e escreve aí, tá? Monta esse relato que vai ser muito melhor para vocês na hora de estudarem. Lá na redação, lá na redação não, lá na prova do Enem também, aparece muito aí sobre figuras de linguagem. Elas vão aparecer tanto lá nos textos literários, quanto nos outros tipos de texto. E é bacana que vocês conheçam. Aí vocês já ouviram, né? A metáfora, por exemplo, como uma das figuras. A metonímia, tá? Então, assim, acompanhem aí essas figuras de linguagem para vocês estarem mais preparados também. Também, né? Voltando ali no que eu falei anteriormente, a questão da síntese, do resumo, né? Entender como relacionar, como reduzir informações para que elas sejam mais objetivas. Isso também aparece bastante. As ideias aí de ambiguidade. E daí, quando a gente fala em ambiguidade, a gente pode falar também da polissemia. A gente também pode falar das questões aí de ironia que podem ser causadas, de duplo sentido, tá? Então, a questão da ambiguidade, ela aparece muito, principalmente quando a gente vai olhar aí, por exemplo, para as tirinhas, né? Para esses textos que são menos rigorosos, entre aspas, do que textos jornalísticos. Esses textos que fazem usos mais criativos. Também, pensando aí em usos criativos, a questão de entender a denotação e a conotação, tá? Que são aí dois assuntos que vão aparecer bastante. A denotação como aquela linguagem pura lá do dicionário e a conotação como aquela linguagem de uso mais criativo. Entender também as funções da linguagem, né? Com que função cada texto é produzido. A questão dos gêneros textuais. Isso foi um assunto, assim, que vocês devem estar cansados de tanto que eu já falei esse ano, né? Já falei bastante. É importante falar sobre gêneros. É importante vocês entenderem cada esfera social e como cada esfera produz os seus gêneros específicos. A intertextualidade, que é aí a conversa entre dois ou mais textos, tá? E essa intertextualidade aparece bastante, inclusive em questões que trazem dois textos e pedem que vocês olhem para os dois e vejam aí um ponto incomum ou um ponto divergente entre eles. E por fim, aí, nunca esquecendo, as questões de norma culta, norma padrão, né? E aí a linguagem mais popular, tá? Então, retomar esses conteúdos, fazer aí os resumos de vocês é importante também. E daí, eu retomo com vocês também que a gente tem quatro eixos quando a gente fala em prova de língua portuguesa, tá? Tem quatro grandes eixos que a gente vai estudar. Que são eles? O estudo do texto, formado aí pelos gêneros textuais, pela composição textual e pela produção escrita, tá? O estudo do texto, aí, argumentativo, quando a gente vai pensar nos gêneros e nos recursos que ele usa. E daí a gente pode falar nos tipos textuais, nos usos de argumentação, na apresentação de pontos de vista, a organização e a progressão textual. Fizemos também a aula sobre progressão textual, sobre os papéis sociais dos interlocutores e as funções sociocomunicativas que eles têm, tá? Então, um primeiro estudo de texto mais geral, um segundo estudo de texto focando aí em textos argumentativos. Depois, a gente tem o eixo dos estudos dos aspectos linguísticos em diferentes textos. E aí, a gente vai olhar os recursos expressivos da língua. E aqui estão, por exemplo, as figuras de linguagem. Como é que a gente faz uma construção de texto? E como é que a gente articula as ideias e as proposições? E sobre proposições, tem uma participação minha numa aula da prof. de matemática. Se eu não estou enganada, a aula 70. Então, vocês também podem retomar aí a aula de matemática para entender um pouquinho mais sobre isso. E, por fim, ali, o nosso último eixo, o estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa. E aqui é onde a gente vai falar de gramática mesmo, né? Falando ali em norma culta, variação linguística, a gente também tem uma aula sobre variação. Os elementos de referência, tanto de pessoa, de tempo, de espaço. O grau de formalidade, se é uma linguagem mais formal ou mais informal. A seleção lexical, o que é isso? Quais são as palavras que eu escolho? Quais são os tempos e os modos verbais? Isso aqui tem muita questão que retoma. Como o tempo verbal influencia? Quais são os elementos que a gente usa para articular sequências de texto? E as microestruturas. Aqui falando de elementos coesivos, de coesão e coerência. E a gente também tem uma aula só sobre coesão e coerência. Então, retomem aí essas aulas anteriores, que tem bastante material. E para chegar aí na finalização da minha aula propriamente dita, eu quero dizer para vocês, botar aqui uma imagem ilustrativa de uma chave. Vocês podem não entender o porquê disso, mas eu quero comparar o projeto. Se a gente está falando aí numa corrida, de chegar numa linha de chegada, imaginem quais portas vocês querem abrir quando vocês chegarem aí no final dessa caminhada, dessa corrida, dessa maratona que é o Enem. Pensem nas portas. Quais oportunidades vocês querem? Uma faculdade federal? Vocês querem uma bolsa numa faculdade privada? Vocês querem tentar ir a um curso técnico? Vocês querem fazer o quê com o Enem? Pensem nas possibilidades. O projeto pré-Enem, as aulas, os professores, toda a equipe que está envolvida, porque não somos só nós, tem o pessoal das câmeras, tem o pessoal que organiza o estúdio, tem o pessoal que mexe aí com o microfone, tem o pessoal que faz limpeza daqui. Todo mundo que está aqui trabalhando para esse projeto acontecer, sem falar também, sem esquecer das meninas de Libras, que fazem um projeto fantástico com a gente. Todo mundo está aqui dando chaves para vocês. A gente está dando oportunidades, a gente está dando material para que com essas chaves, vocês possam abrir as portas. Abrir aí o caminho que vocês desejarem. Basta, né? Nós estamos oferecendo a chave. Está na mão de vocês pegarem a chave e abrirem essas portas. Está na mão de vocês aí escolherem qual porta abrir. Escolham com sabedoria. E que vocês possam aí focar nos objetivos de vocês. Que vocês possam, na hora de estudar, sentar e estudar. Esquece o celular, esquece a série, esquece os amigos. Chama a mãe e diz assim, está na hora de revisar e esquece que tem outras coisas. A hora de estudar é hora de foco, é hora de prestar atenção e retomar o conteúdo. E manter aí uma rotina de estudos, manter aí uma linha de estudos para que vocês possam chegar no final, nessa linha de chegada aí com sucesso. E eu estarei aqui do outro lado da telinha desejando sorte para vocês, desejando que vocês sejam bem-sucedidos aí nas escolhas e vou adorar receber aí de vocês o retorno sobre aquilo que vocês alcançaram de objetivos. Então, eu termino aqui essa minha última aula deixando o meu Instagram, caso vocês queiram entrar em contato, para que eu possa acompanhar aí o que vocês fizeram ao longo dessa caminhada do Pré-Enem, ao longo aí dessa maratona do Pré-Enem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído para o sucesso de vocês. Espero que vocês me retornem aí com a finalização, o que vocês fizeram aí com o projeto. E partiu passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.